Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar o hotel que a gente se hospedou na Disney, vou mostrar também um pouquinho como é que foram os nossos dias lá, as refeições com personagens que a gente fez lá no hotel, nos hotéis também, mostrar algumas outras coisas e dicas gerais da Disney que vão além dos parques. Eu já fiz quatro vlogs, um de cada parque que a gente foi da Disney, então as dicas gerais de cada parque, específicas de cada parque, estão nele, mas eu vou dar dicas gerais sobre os passeios, sobre os parques também, sobre ingressos, esse tipo de coisa, nesse vídeo agora. Então nós fomos dessa vez pra Disney a convite da Azul Viagens e da Walt Disney World, e pra essa viagem foram junto com a gente também a minha irmã e a minha sogra. A gente tava saindo de Londres e indo pra Orlando, daqui de Londres, e a minha irmã e minha sogra foram do Brasil pra lá. E aí, como elas saíram do Brasil, elas pegaram um voo da Azul, que sai de Campinas, e vai pra Orlando. Na verdade, a Azul tem três voos diretos, diários, saindo do Brasil, de Fortaleza, Belo Horizonte e de Campinas. É uma informação adicional aí pra vocês. E a gente se hospedou nesses dias que estava lá, num hotel do Complexo Disney. Pra quem não sabe, a Disney tem vários hotéis que fazem parte do Complexo, que fazem parte da Disney. São mais de 35, se eu não me engano, não sei exatamente o número. A gente se hospedou no Grand Floridian Resort Spa. É um hotel maravilhoso, assim, lindo, lindo mesmo. Eu vou mostrar um pouquinho do espaço lá, das possibilidades, do que tem de legal lá no hotel, no nosso quarto também. Mas eu queria falar algumas vantagens de se hospedar nos hotéis da Disney. Foi a primeira vez que a gente se hospedou em um hotel da Disney. E eu queria contar pra vocês, além de ser um hotel maravilhoso, que vantagens que os hóspedes têm quando vão no hotel da Disney. A primeira vantagem é que pode entrar mais cedo nos parques. Sempre meia hora mais cedo do que o horário de abertura pro público geral. Quem tá hospedado nos hotéis do Complexo Disney pode entrar. O que é uma vantagem, porque o parque ainda tá vazio. As atrações ainda estão vazias. Você consegue aproveitar mais, até bater fotos, curtir, enfim. Acho que é uma vantagem bem interessante. Algumas categorias de hotel ali, que foi o que a gente se hospedou, podia ficar também em horário estendido, depois do horário do parque fechar. Outra vantagem. Além disso, tem o transporte da própria Disney, pra circular tanto entre os hotéis, quanto pros parques. Então, ali onde a gente tava, era muito perto do Magic Kingdom, por exemplo. A gente pegava o monorail. Monorail é aquele trenzinho que a gente vê passando em vários lugares da Disney. E ele circula por alguns hotéis e por alguns parques. Então, a gente pegava esse monorail dentro do nosso hotel. E ele andava uma ou duas estações, agora não me lembro. Era muito rapidinho. Rapidinho a gente tava entrando no Magic Kingdom. Pra ir pra um outro hotel, que a gente foi tomar café da manhã, que depois eu vou falar um pouco do Complexo Disney também, a gente ia por ali. Pra ir pra Disney Springs, ou pro Animal Kingdom, que não ia de monorail. Aí tem ônibus que saem dali pra levar de tempos em tempos ali pra vários lugares. Enfim, o transporte fica fácil. Tu não fica naquela obrigação de ter que alugar um carro e de só circular de carro ali pela região. Pra quem tá interessado em ir, pra curtir tanto o conforto do hotel como os parques, eu acho que vale muito a pena. Porque a gente fica ali muito tranquilo, sempre tendo essas possibilidades. Quem tá passeando? Eu vi balões do Mickey. E aí, além dessas vantagens, eu acho que vale mencionar muito que é a possibilidade de estar imerso nessa magia Disney, ou full time, o tempo inteiro que a gente tava lá. Porque quem já foi pra Disney, já conhece, sabe que eles fazem tudo com muito capricho, muito pensando nos detalhes, cuidando pra cada coisa seja perfeitinha, pra que as pessoas vivam momentos mágicos ali. E isso se estende aí, quando a gente tá hospedado num hotel também da Disney, isso se estende não só pra hora do parque, mas na experiência como um todo. Então, são muitos detalhes no hotel também, que tu vê que são pensados com esse capricho, com esses detalhes. Por exemplo, o chão onde a gente tá andando, se tu for procurar lá no hotel, tinha vários mosaicos no chão. E aí, eles tinham meio que camuflado os personagens da Disney. Então, a gente procurava ali os personagens. Esse tipo de detalhezinho, assim, no quarto tinha um lustre que era com passarinhos, mas um dos passarinhos era pinguim. Em vez de ter passarinho, vários passarinhos, um deles era um pinguim, porque era o pinguim da Mary Poppins, que tava no quarto, no quadro do quarto. Então, esse tipo de coisinha, assim, sabe que vai deixando a experiência mais rica. Sem contar todas as maravilhas que são os detalhes do quarto, né, do quarto não, da nossa estada lá, do atendimento das pessoas, enfim, é tudo muito caprichado. Além disso, tem algumas atividades no próprio resort que são extras, né, que não são só pra gente se hospedar lá. Por exemplo, tem o Movie Under the Stars, que é final de tarde, sempre tem um telão, a gente nem conseguiu aproveitar isso pela correria, mas tem um telão de cinema no jardim lá do próprio hotel, no gramado. Dá pra sentar lá pra assistir um filme da Disney, óbvio. Tem algumas atividades pra crianças ali, joguinhos no final do dia que as crianças conseguiram curtir. Tem as piscinas, né, lindas, adequadas pra crianças pequenas, bem rasinhas, pra elas poderem aproveitar bem. As meninas conseguiram aproveitar um dia com a minha irmã e com a minha sogra. Eu e o Chilo tava organizando as malas, né, foi no último dia. Quer entrar mais, Júlia? Quer vir mais pra dentro? Vamos lá, querida, vai ir junto. Isso, vamos indo, pode ir, quer rasinho, vem. Cabo da mão, querida? Tem opções de restaurantes, que eu vou falar daqui um pouquinho melhor sobre os restaurantes, mas tem opções de restaurantes que tem refeições com os personagens, que a gente também foi, eu também vou mostrar. Então tem alguns detalhezinhos, assim, que acabam enriquecendo bastante a experiência e as férias, né, de estar toda imersa nessa magia Disney. Aí deixa eu mostrar um pouquinho do nosso quarto. Ele tinha uma vista linda, que dava pro lago que tem ali, né, e se olhasse um pouquinho ali à direita, dava pra ver o Magic Kingdom, o castelo do Magic Kingdom. Uau, amor, o que que tem aí? Tocinhos! É muito alta, amor. Deixa eu ver. Uau, que cama alta. Olha que lindo. Gente! O que que tem lá, Júlia? O trem? O trem? Dá pra ver o Castelo da Cinderela daqui! E aí, Alice, gostou? Sim. Olha essa vista. Vocês viram que dá pra ver o Castelo da Cinderela? Sim, não, dá pra passar aqui por baixo, que faz aqui por fogo. Vai dar pra ver até os fogos daqui. Dá pra comer até um rolo ali, gente. Lá no castelo. É água. Olha só que legal isso aqui, ó. Será que vai ser um... Esse é um quarto. O que vai dar pra nós? E esse é o outro, ó. Nossos quartos conectados. Nossa, achei muito legal isso. Um detalhe que parece pequeno, mas que eu adorei, foi a possibilidade dos nossos quartos serem conectados com o quarto da minha irmã e da minha sogra. Por quê? Quando a gente viaja com mais gente, que a gente não vai usar só um quarto de hotel, às vezes a gente acaba se isolando muito, porque os quartos ficam separados e a gente não interage tanto. É diferente de uma casa, né? Quando fica numa casa, às vezes tu consegue interagir mais com quem tu tá viajando. Mas como ali tinha essa porta que conectava os nossos dois quartos, eu achei maravilhoso, porque a gente conseguia interagir o tempo inteiro ali. As crianças ficavam com a minha irmã, com a minha sogra. A gente interagia, pegava uma coisa de um quarto ou do outro, conseguia circular muito bem. Então eu achei um dos pontos altos ali da gente ter esse tipo de conexão. E aí, como eu falei, tem esse encanto Disney, né? Por todo lado. Tem no quarto também. Muitos detalhezinhos ali pensados. Tudo muito caprichado. Das opções de alimentação, então especialmente no hotel. O nosso hotel tinha cinco restaurantes, cinco opções de restaurantes. Dos mais rápidos, assim, pra pegar uma comida rápida que não precisava reservar, prático também, até um restaurante mais premiado. O Victoria & Albert é o restaurante deles mais chique, né? Eles até tem dress code lá, né? Tem requisitos de roupa que eu acho que eu nem ia ter se eu quiser assim. Mas enfim, é um restaurante que tem menu degustação, é uma refeição mais lenta, precisa mais tempo, que não é muito adequado, eu acho, pra ir com criança. Nem sei se ele se faz sentido ir com criança. Então a gente nem considerou isso, porque a gente tava com uma programação super apertada e porque a gente não tinha esse tempo aí no nosso cronograma. Mas, depois que a gente voltou de lá, eu acho que deu umas duas semanas, eu vi uma notícia de que o restaurante lá, esse restaurante tinha ganhado Estrela Michelin. Então, eu imagino que seja um restaurante muito bom. Restaurante top, assim. Quem consegue mais tempo reservar deve ser maravilhoso. Além desse restaurante, tinham mais dois, que eram um pouco mais, eu não sei se arrumados, sofisticados e tal. Quando a gente tá assim, correndo com criança, a gente acaba não priorizando muito esse tipo de coisa. Eu acho que eu iria mais se eu fosse com chiller, ou com mais tranquilidade, se nossos horários estivessem mais tranquilos aí. Então, a gente também não foi nos outros dois, que eram o Cítricos e o Narcosi, Narcosi, alguma coisa assim. A gente acabou não indo neles. Eles também precisam de reserva com antecedência, como nossos horários, às vezes, eram meio incertos, a gente não quis se comprometer e acabar perdendo, às vezes, um pedaço do show de fogos, ou então perder a reserva. A gente acabou nem reservando nenhum dia, e não indo nenhum dia deles. Nem fui conferir pra falar pra vocês, mas imagino que sejam ótimos restaurantes, porque a gente foi nos outros ainda. Na verdade, são seis restaurantes, eu acho que eram cinco quando a gente foi, mas abriu um enquanto que a gente tava lá. Que tem o Gasparilha, que é esse restaurante mais quick service, que é não precisa reservar, não precisa comer lá, tu pode pegar uma comida e sair, pode pedir uma comida e rapidinho ela tá pronta. e tem mesas disponíveis ali, pode comer ali também. Então, tem essa opção, assim, tanto pra café da manhã, almoço, janta, não precisa ter reserva, ou no horário que chegar ali, tem uma opção pra pegar tanto de comida pra criança, como pra adulto. Não é uma super refeição, completona e tal, mas sempre tem opções, tá? No café da manhã, a gente comia ovos mexidos, às vezes croissant, com bacon, com frutas pras crianças, então tem opções, tá? Essa opção ali, eu acho que é a mais prática pra quem tá com um monte de programações. Além disso, tem outro, outro que é mais fácil de reservar, que é o Grand Floridian Café, que apesar do nome dizer café, é um restaurante de verdade, esse precisa reservar, mas a gente achou fácil de reservar, quase todo dia, que a gente tentava um dia de antecedência, alguma coisa assim, a gente conseguia reservar, e a gente comeu ali em várias refeições, as comidas muito gostosas, bem servidas também, eu acho que Estados Unidos, né, tudo bem servido, é tudo muita comida, então, achei que valeu a pena comer ali, a gente tomou café da manhã, no outro dia a gente jantou, uma ou outra vez ali, então, gostoso, valeu a pena. E também tem o restaurante que abriu, então, reabriu, ele estava sendo reformulado, quando a gente estava lá, ele reabriu, que é com personagens, né, que tem refeição com personagens, que se chama 1900 Park Fair, eu não sei qual a pronúncia em inglês disso, né, mas é 1900 Park Fair, que é esse restaurante que tem refeição com os personagens, que a gente foi, esse, a comida era buffet, pra se servir, buffet livre, mas era muito boa a comida, muito gostosa, tinha muitas opções legais ali, então, eu gostei. E aí, nesses, os personagens eram Aladdin, Cinderella, Mirabel e Tiana. O legal dessas refeições com os personagens, é que quem vai nos parques sabe que bater foto, chegar perto, conversar com os personagens é super concorrido. E aí, quando tu vai num restaurante, tu tá ali, fazendo a tua refeição, e aí, os personagens passam mesa por mesa, pra conversar com as pessoas e bater foto, então, tu não precisa ficar numa fila esperando, pra ser atendido, não é tão corrido, que nem quando a gente tá numa atração, que é específica pra bater foto com o personagem, então, tava sendo uma experiência legal, porque a gente consegue mais fácil, digamos assim, ter esse contato, que pras crianças, assim, é uma loucura, porque elas amam, porque elas, sei lá, elas colocam, acho que conseguem materializar o que elas enxergam nas imaginações, de livros, de filmes e tal. Então, acho que vale muito a pena como uma experiência pras crianças. Russell, e nós estamos usando as nossas roupas. Eu sei o que você vai fazer. 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 Eu sei o que eu vou fazer. E aí, além dos restaurantes do próprio hotel Que no caso desse hotel que a gente estava A gente pode ir nos outros hotéis da rede também E aí, fácil de ir, como eu falei, tem transporte fácil E a gente foi, num dos dias, tomar um café da manhã No Chef's Mickey Que é no Hotel Contemporary Que é um hotel muito perto ali dos parques também E a gente foi de Monorail também, bem facinho Nesse, tem os principais personagens todos juntos Então, assim, os principais, eu digo os mais clássicos, né? Mickey, Minnie, Pateta, Pluto, The Pato Donald Então, assim, pras crianças que gostam, assim, desses personagens clássicos mesmo É um prato cheio, né? A gente vai ali fazer a refeição E enquanto que tá fazendo a refeição, os personagens vêm vindo O que a gente fez? A gente distribuiu nossa cestada lá em dois dias pra parque Um dia livre, que eu já falo um pouquinho sobre isso E mais dois dias pra parque E daí, nesse dia livre, a gente foi tomar café da manhã Nesse outro hotel Porque daí a gente gastou um pouquinho mais de tempo, né? Pra ir até lá Fazer essa refeição mais demorada Daí, né? Não é pra ser só comer rapidinho ali Pra ir correndo pro parque Pra gente aproveitar o parque E aí, foi legal Porque aí teve esse contato das crianças Com esses personagens Nosso também, né? Nós aproveitamos todo mundo A mãe do Chiller Amor Poder bater foto com os personagens Então, a gente aproveitou Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que foi Júlia, é o Pateta É o Pateta, amor Ah, o Pateta Ah, o Pateta Ah Ah Olha a cara dela Aê 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 E aí 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 Quem chegou Ai meu Deus E aí falando um pouquinho mais sobre o hotel O que mais que eu achei maravilhoso Ele tinha um hall de entrada tão lindo Tinha um piano lá e muitas das vezes que a gente passava lá Tinha pessoas tocando piano Tinha um pianista né, não é pessoas aleatórias né Pianistas da própria Disney tocando piano Dá um clima, dá um... A gente fica com esse ar assim de Sei lá, gostoso né, de escutar aquela música gostosa Mesmo nos quartos, no quarto quando a gente entrou A TV tava ligada num canal que ficava uma música Ambiente que parecia que combinava Com o ambiente. Falei um pouquinho das piscinas né, mas as piscinas eu acho que Se a gente tivesse mais tempo eu acho que as crianças eu consegui Curtir bastante porque elas são bem adequadas Pra crianças, são baixinhas, tem até Um escorrega ou algumas coisas ali Escorregador né, que as crianças conseguem se divertir E tem salva-vidas lá também então É tranquilo assim, não dá pra deixar as crianças sozinhas Lógico né, mas tem colete de salva-vida Tem, independente da piscina, tem Pessoa lá cuidando né, controlando Ó, tem mais essa pra cima, olha que entra ali ó E ali tá a outra Achei legal que tem colete de salva-vida aqui ó As crianças, tá lá pequenininha de colete Ela fica mais segura Tem uma mini prainha Que é na beira do lago na verdade, mas é areia Com cadeiras ali, pra ficar curtindo ali Talvez pôr do sol ou algum horário durante o dia Tem atividades pras crianças No final do dia, é umas coisas bem simples Nas crianças, precisa de coisas simples né Tinha aquelas atividadezinhas ali As crianças super já se envolviam, interagiam com outras crianças Foi legal, a Alice adorou porque Ela tava muito fazendo coisas com a gente O tempo inteiro e ali tinha outras crianças Que ela tinha mais tempo um pouco pra interagir com as outras crianças E ela ficou muito feliz Além disso, como o hotel é muito perto do Magic Kingdom A gente consegue ver do próprio hotel O show de fogos Então tem um lugar ali, no nosso quarto dá pra ver também Mas tem um lugar ali no hotel Que é na beira do lago E que dá pra ver, que é o melhor ponto pra ver o show de fogos E que lógico, não é a mesma coisa que ver lá De dentro do Magic Kingdom De pertinho do castelo Mas já dá pra ter uma ideia muito legal Porque as músicas ficam tocando ali também Então o mesmo show que tá passando lá, as músicas tão tocando no hotel também E aí as pessoas se reúnem ali pra assistir também E como a gente chegou num dia E não tinha ainda ido pros parques Então a gente assistiu no primeiro dia ali Antes de assistir no Magic Kingdom E aí foi muito lindo, foi muito emocionante Porque pra gente era novidade também, né? A Alice também tava maravilhada A Julia também Então foi muito legal ter essa possibilidade E isso ajuda a criar essa mágica toda Da Disney que fica no hotel também Música O que que tem, Ju? Uma luz! Todo céu Todo céu E aí O que que tem? Isso que é legal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau E aí, pra complementar, pra ficar melhor, só podia ter um spa também, né? O Schiller foi fazer uma massagem, eu fui fazer uma massagem, fui no último dia antes de ir embora E foi assim, ó, necessário, porque é muito dia carregando criança, que daí dorme, às vezes mamando Eu tenho que carregar, caminhando o dia inteiro, então carregando no colo, muitas vezes Às vezes vai no carrinho, mas às vezes não vai, daí tem que pegar, só andar um pouquinho Quando vê as costas com mochila, minhas costas estão detonadas no último dia Eu fui lá e fiz uma massagem e foi maravilhoso Olha, vou dizer pra você que fazer uma massaginha não é nada mal, hein? Acabei de sair e olha, é uma paz Depois de tanto peso carregado, nesses ombros, tantas crianças amamentadas E sendo carregadas dormindo nos braços, pelos parques Esse é o spa que tem aqui no resort Realmente é a diversão dos adultos, né? É o meu momento princesa ali, você viu o dela? Também tive o meu, né? Nada melhor pra uma mãe, pra um adulto, do que uma massagem dessas maravilhosa Outro detalhe que também tem no hotel, em todos os hotéis ali, tem lojinhas da própria Disney, né? Dos parques todos, tem muitas lojas espalhadas da Disney, né? Cada um com as suas particularidades Alguns itens são meio que básicos e tem por tudo Outros são personalizados daquele espaço Digamos, a gente saiu da atração da Elsa Era na Noruega e tinha coisas temáticas da Noruega ou da Elsa Algumas básicas tu encontra em outras lojas Algumas específicas às vezes só vai encontrar lá Mas são muitas lojas espalhadas E as rotinas de parques são muito cansativas Então se a gente ficar parando pra ver loja no meio dos parques Às vezes a gente deixa de uma atração por causa disso, né? Porque tem cansativa no sentido de ter muita coisa pra fazer Então às vezes a gente tem que acabar priorizando E eu acho que vale às vezes dar uma olhada em algum parque Alguma coisa específica que você goste mais Mas dentro dos hotéis também tem essas lojinhas Então dá pra aproveitar e olhar as coisas no hotel Ou num horário de folga Ou tá esperando ali alguma coisa Ou num dia de folga também Oi, você que é a Minnie? Ai Minnie, que bom que eu te encontrei aqui na Disney E além disso, a dica que eu queria dar É que existe a Disney Springs Pra quem não sabe, né? Que é um espaço como se fosse um centro comercial Que tem muitas lojas, não só da Disney Outras lojas também E vários restaurantes Então as pessoas vão lá pra passear Na beira de um lago também, é muito bonito Vão pra lá pra fazer uma refeição Pra almoçar, pra jantar Pra ir numa loja E tem uma loja da Disney gigantesca lá Então eu queria dizer pra vocês Que às vezes vale priorizar Deixar essas coisas que você quer ver Comprar pra um passeio desse Que não tá no parque, né? Pra um dia de folga Ou logo na chegada ou na saída Que aí vocês conseguem ver com mais calma Não tá com essa coisa de Ai, se eu tô na loja Eu talvez vou perder um pouco do parque Então acho que é um bom balanço A gente foi nesse dia de folga Que a gente fez no meio Entre dois parques Uma folga e dois parques Na verdade não foi tão folga Porque a gente foi no café da manhã Com os personagens Depois foi na Disney Springs Pra dar uma passeada lá Compramos coisas lá na loja da Disney E fomos almoçar lá no restaurante Um restaurante bem gostoso Chama Boathouse Esse tem que reservar antes Porque a gente já tinha ido lá uma outra vez Quando a gente foi pra Disney da outra vez E não tinha reserva Então a gente tentou de reservar um dia antes Já não tinha Então dessa vez eu resolvi com mais antecedência Ele é todo temático, né? Então tem alguns restaurantes temáticos Eu acho que esse é um dos mais populares lá E o dos dinossauros Que às vezes a criança gosta de dinossauro Tem um popular lá Tem um temático de dinossauros Que deve ser bem legal A gente foi nesse Porque eu achei Fiquei com a impressão Que a comida ia ser gostosa E acho que acertei Tava bem gostosa a nossa comida Acho que essa divisão de parque Dois dias de parque Um dia de folga E dois dias de parque de novo Foi legal Porque deu pra dar uma equilibrada Eu acho que eu ficaria pelo menos mais um dia Se eu fosse mais uma vez Pra conseguir curtir mais o hotel Porque o hotel era tão gostoso Que eu queria ficar um dia lá Só fazendo nada Ir na piscina Dar uma passeadinha Ficar curtindo o clima lá Tava maravilhoso nessa época do ano Mas assim Tudo perfeito Foi uma viagem muito gostosa De fechadinha do início ao fim Uma experiência maravilhosa Não tem um A pra falar Foi tudo muito bom E aí Algumas dicas gerais Que eu queria deixar Especialmente pra quem Pense em pra Disney Pra quem não conhece muito Que são bem simples Mas que eu acho que podem ajudar A primeira é que O app da Disney Ele tem muita coisa Pra você planejar a sua viagem E também pra você Se organizar enquanto que tá lá Então por exemplo Reservar restaurante Faz tudo por dentro do app Seja um restaurante num parque Ou seja um restaurante nos hotéis E eu acho que é importante Reservar Até na Disney Springs também E eu acho que é importante Reservar antes Se você pensa em fazer uma refeição Com mais calma Com mais tranquilidade Num restaurante Que exija essa Essa preparação Então alguns restaurantes Que tu só pega comida Às vezes não precisa Mas se tu quer sentar E descansar E comer com calma Precisa fazer reserva E aí vai do equilíbrio Como eu falei em um dos vídeos Vai do equilíbrio Alguns parques a gente fazia Sentava lá e comia Mas aí vai uma hora E uma hora e meia Pra fazer uma refeição Com mais calma Que acaba sendo Um período Que se você tá com mais gana De querer fazer tudo no parque Talvez valha a pena Você pegar uma coisa mais rápida Mas por outro lado É um momento de descanso Que a gente caminha muito Quando tá no parque É uma rotina grande Muita coisa pra fazer Muita caminhada É um momento também de descanso Às vezes de aliviar Às vezes tá muito quente Vai ficar dentro do restaurante Por um tempo ali Pra dar uma renovada na energia E continuar aproveitando Então são esses dois parâmetros Além disso Esse app ele consegue fazer Inclusive assim Tu faz pedido da comida Num restaurante de pegar rápido Assim que não precisa reserva Não tem mesa Não que não tenha mesa A maioria deles tem mesa Que você pode chegar lá Pegar o seu pedido E procurar uma mesa e sentar Mas ela não tem uma mesa reservada O garçom te atendendo Enfim é isso E você pode reservar pelo próprio app Você diz quando você vai estar disponível Ali o horário E quando chega o horário O app te pergunta Se você tá mesmo disponível Se ele pode preparar o pedido Se você diz Ah ok, tô aqui Aí ele prepara o pedido Sei lá, cinco minutos Tá pronto Você pega e come Então é muito prático mesmo Pra isso também Pras atrações todas De dentro dos parques O aplicativo ajuda muito Porque ele te diz Qual o tamanho da fila Quanta distância que tu vai De um lugar pro outro O que que tem Olhar o mapinha da Disney ali Pra entender tudo o que que tem no caminho Então é muito, muito, muito útil Eu diria que é essencial Outra coisa que eu queria dar de dica É pra chegar cedo Essa vantagem de estar no resort aí Num hotel da Disney Ajuda a tu ter uma prioridade aí Pra chegar mais cedo ainda Do que o horário de abertura do parque Mas de qualquer maneira Chegar cedo Sempre ajuda a pegar as atrações mais vazias O parque inteiro vazio Então é muito tranquilo Nesse período que a gente foi Até eu não achei muito cheio Assim, eu achei bem tranquilo Mesmo durante o dia, sabe? Com relação à circulação de pessoas Super tranquilo, achei Mas eu acho que fica mais gostoso E mais fácil Se você vai mais cedo Se você quer, sei lá Tomar café da manhã no parque A gente fez isso uma das vezes Ou então ir numa atração muito concorrida Se você chega cedo Quase certo que você consegue Não muita fila lá, né? Porque quase ninguém chegou ainda Então eu acho que vale a pena Se aproveita melhor Quando vai mais cedinho Acho que essa história do app Vale também não só pra hora Que tá no parque Eu acho que vale antes Olhar as atrações que tem Planejar o que você quer fazer O que é prioridade pra você fazer Porque é muito fácil A gente se perder Ah, vou fazer mais isso Vou fazer mais aquilo E quando vê uma atração muito concorrida Ficou pro fim E você não priorizou E aí não consegue mais ir Porque esgotou, sabe? Então, eu acho que vale planejar antes Tem as maneiras de você fazer também Pra tornar a experiência mais agradável Com relação à espera nas atrações Ou mesmo na circulação geral do parque Pra saber onde é que ia ou não Se você contrata um guia VIP Que foi o nosso caso Que a gente teve dois dias com um guia VIP Obviamente é muito mais prático Por quê? O que é que é vantagem que tem um guia VIP? Ele já conhece todo o parque Então ele sabe Ah, daqui a gente vai pra lá Que vai pra lá Que vale a pena Aqui é rapidinho de chegar aqui E ele faz todo esse roteiro pra você Sem você precisar pensar ou planejar muito E sem você correr o risco de perder Alguma grande atração Porque ele também te coloca Nas atrações Na fila rápida que tem Todas as atrações tem uma fila rápida Que você pode Ou tendo o guia VIP Ou você pode Comprar com antecedência O que se chama Lightning Lane Que aí você vai direto naquela atração Quando você tá com o guia VIP Se você quiser ir mais de uma vez Na mesma atração Porque eu gostou muito Sei lá Você pode quantas vezes quiser Porque ele te dá o acesso Irrestrito a essas atrações Tem vantagem do guia VIP também Que eles te buscam de carro Te levam pra casa Depois por uns acessos especiais Lá de dentro do parque Não precisa passar pelas entradas principais Às vezes Então acaba sendo muito conforto Assim, muita comodidade Especialmente quando tem criança Rapidinho Quando a gente saiu do show de fogos Lá do Hollywood A gente já saiu por uma porta lateral Já entrou no carro E em 10 minutos A gente tava no resort Assim, sabe? Então foi São alguns confortos adicionais Que eu acho que Podem valer o investimento, tá? Então, e aí voltando Lightning Lane Tem possibilidade de comprar Antes de uma atração Mas aí você pode ir uma vez só Ou tem também o Dini Que é uma maneira De tu usar as filas rápidas De uma maneira organizada Ali dentro do app Que tem algumas regras Eu não lembro todas de cabeça Que a gente nem usou Dessa vez A gente usou da outra vez Que aí tu tem essas atrações Mais concorridas Tu pode reservar uma fila rápida Por hora, se eu não me engano Alguma coisa assim, né? Assim que tu vai nela Tu pode Ou assim que passar uma hora Tu pode reservar a próxima fila rápida Então tu consegue pegar Essas atrações mais concorridas E evitar filas também Eu acho que vale bastante a pena Porque acaba tornando a experiência Do parque mais gostosa Assim como eu falei Tem muita atração Tem muita coisa pra ver E claro que Se você quiser ver tudo É bem corrido Mas você nunca precisa também Fazer todas as coisas Que tem lá Eu acho que assumir Que tu não vai conseguir fazer tudo É uma boa dica também Porque aí te dá uma tranquilidade maior De que tá Não, beleza Eu vou fazer o que é prioridade pra mim Eu vou aproveitar isso E se der tempo eu faço tudo Se não der, tranquilo Eu acho que Assumindo isso Tu aproveita com mais paz E mais tranquilidade também E mais uma dica Que eu queria dar também É que pra você Quando for planejar Ou pesquisar antes Você pode ir ali no app E pesquisar por personagem Por exemplo Que você ou que o seu filho Goste mais E aí você pode ver Em qual parque tem Alguma atração Que tem em relação Com aquele personagem Porque, por exemplo Alice ama Frozen E aí não é só um parque Que tem uma atração de Frozen Ela tem No Epcot tem a atração da Frozen Tem a Elsa e a Anna Passeando lá Que dá pra bater foto Hollywood tem o show O singalong da Frozen No Magic Kingdom Ela fez a transformação Lá em princesa Que é Então cada coisa Num parque é diferente Então você pode pesquisar Ali no app De acordo com os personagens favoritos Ou atrações favoritas Pra fazer esse planejamento melhor Pra não perder alguma coisa Que seja do seu personagem favorito E a última dica É não perder o show de fogos Porque especialmente Não sei, não sei Eu ia dizer o do Hollywood Mas no Magic Kingdom também Enfim Dei um jeito de ver O show de fogos E eu te priorizar eles Porque eles são muito mágicos Muito lindos mesmo E aí por último Só queria deixar avisado Que algumas dicas específicas De cada parque Eu dei nos vlogs De cada um dos parques Que a gente foi Então assistam os vídeos Se você estiver planejando Também assista esses vlogs Que eu acho que pode ajudar Vocês que estão indo A terem momentos mágicos Aí como a gente tem É isso Eu acho que eu abordei Tudo que eu achei Que era mais importante Se vocês tiverem alguma dúvida Comentem aí Que eu tento responder Na medida do possível Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueçam De se inscrever no canal E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo